Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante. Bom, estamos novamente aqui com o Rafael Steinfeld, da BitWolf, mais uma vez, infelizmente, mas agora está aqui. O imposto é roubo, aí ó. Aqui também, ó. Então, infelizmente, porque outro assunto delicado, né, declaração de imposto de renda, e a Receita Federal soltou uma nota, uma consulta pública, tá, que o Rafael vai explicar melhor que até eu estou enrolado. Bom, pessoal, depois daquele vídeo que a gente fez, a Receita Federal soltou uma consulta pública. Pois é, para que eu fui falar? Exato. E aí, para o pessoal, em tese, ajudar na minuta de uma instrução normativa que eles pretendem criar. Essa instrução normativa é ridícula, é um absurdo. Ela, na exposição de motivos, ela fala, lavagem de dinheiro, sonegação, corrupção, e traz aí uma questão de todas as exchanges, obrigatoriedade de todas as exchanges, todos os usuários. Então, não é só P2P como saiu na mídia, todos os usuários, seja P2P ou não, que opere 10 mil ou mais, seja no Brasil ou no exterior. Exchange qualquer valor, mas usuários... Qualquer valor? Qualquer valor. Exchange qualquer valor, mas usuários, 10 mil, acima de 10 mil, que é baixo aí... É 10 mil mensal? 10 mil mensal. É uma declaração mensal que eles querem criar. O usuário tem que enviar para a Receita? Todo usuário, é um absurdo. Todo usuário. Então, ele tem que informar todas as transações que ele fez, troca de moedas, retirada de exchange, depósito, tudo. É um absurdo, é ridículo, e além disso, também a exchange tem que prover todas as informações de todos os usuários, todos os valores, todos os depósitos, tudo. Ou seja, a Receita Federal, ela quer, antes dela abrir uma discussão ampla, lembrando, no último vídeo eu falei, por falta de uma regulamentação específica, a gente tem uma segurança jurídica aí na tributação. Então, nós temos um problema aí, que a Receita, antes de entender como seria uma tributação efetivamente, ela já quer declaração. E isso causa um primeiro problema. Custo de conformidade. Você gasta muito dinheiro para você manter declarações, enviar declarações, fazer todo esse cálculo para pagar o imposto. Eu falo até da exchange, imagina a exchange com todos os clientes, mandar todos os dados. Isso daí você, aí pensa no exchange, ou uma empresa que tem o CTO lá, que é o cara que sabe a parte técnica, o CEO e, sei lá, o cara do marketing. E mais um, quatro pessoas. Ele vai ter que contratar um monte de gente só para fazer a parte de compliance tributário. Não faz sentido. Você quer uma empresa nisso. Então, mas as exchanges já tinham que enviar, né? Na verdade, enviava para poder fazer a declaração depois de renda anual, né? A exchange não enviava. Ah, os valores. Quem enviava era o usuário, ali. Ah, entendi. E não para as operações. Não, enviava para o usuário o que... Sim, alguma sim. Acho que a Wall Time já fez. É isso. Acho que a Fox Beach fez alguma coisa. Agora a receita, essa é só uma consulta, né? Mas ele consulta o público, o que que é? Mas eles já fizeram uma minuta de instrução. E essa instrução, ela prevê penalidade para o usuário que não fizer 1,5% do valor da operação. Então, se você operar 1 milhão, você vai ter que pagar multa de 1,5% da operação, só de não informar corretamente as operações. E a exchange, 3%. Aí eu faço só um questionamento. Pensa, Edilson. Quanto que é uma taxa de saque de uma exchange normalmente? É caro. Mas é o quê? 1,5%? Isso mesmo. 2%. A multa é 3% do valor da operação. É mais do que a receita da exchange. Se uma exchange não fizer isso, for multada, ela quebra. Simplesmente quebra. Caramba. Ou seja, é um terror essa instrução normativa. Então, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer? Tem, eu acho que nós temos algumas associações, a gente já tem a BCB, a Beskripto e a Encoinomia lá. São três associações, eu acho que todo mundo tem que se juntar e tentar conversar com a receita final. Tentar sempre assim, ó, receita, você vai quebrar o mercado. Aí a gente não sabe também se isso não é um lobby de banco tentando... Porque assim, gente, você pode quebrar o mercado, não precisa proibir o mercado, mas você pode criar empecilhos que ele acaba impossibilitando de novos players até de entrar e os que estão atuais... Então, mas essas empresas aí não podem entrar com uma ação ou achando que é ou inconstitucional ou contra o mercado, sei lá. Analisando juridicamente como advogado, nós temos a seguinte situação. É uma criação de uma obrigação acessória, é uma declaração. Declaração, uma obrigação acessória, pode sim vir por instrução normativa, não precisa de uma lei para tanto. O que eu falei hoje na palestra, que a gente tá aqui na Bitconf... Isso, eu esqueci de falar que a gente tá na Bitconf. Isso aqui na Bitconf. É, esse em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. Hoje eu falei na palestra o seguinte, obrigação acessória pode sim vir pela instrução normativa, não viola sigilo bancário, porque lembra que a gente falou lá naquele vídeo que não viola, mas sigilo bancário foi flexibilizado, mas tem aí um ponto que ninguém falou até agora, nenhum artigo, nenhuma notícia, nem nada, que eu falei hoje na palestra. Pra você instituir penalidade por descumprimento de obrigação, tem que vir pro lei. Isso daí é o princípio da legalidade, tá no Código Tributário Nacional. Entendi. Então se não vier por lei, é ilegal. É ilegal. Ou seja, você tem uma instrução normativa que te obriga a criar uma obrigação acessória, te obriga a declarar, mas se você não declarar não tem penalidade. Aliás, tem penalidade, mas nós discutiremos essa penalidade eventualmente, porque ela é ilegal, porque não vem por lei. E penalidade precisa vir por lei. Entendi. Mas já tem a penalidade pela declaração e depois de renda. Não precisava eles apogar ainda mais, né? Forçar ainda mais o usuário. É, o que eles querem é o seguinte, eles querem todas as operações, todas as transações pra realmente controlar o indivíduo. Aí seria um controle ferrenho, porque nem banco tem esse tipo de controle. Isso que eu ia perguntar. Banco tem que declarar uma vez no ano as operações bancárias dos usuários. Nem banco faz isso. Agora, uma fintech, que vamos dizer que uma exchange é uma fintech, vai ter que declarar mensalmente e anualmente todas as operações de todos os usuários. Isso é absurdo. Quebra o mercado. Você disse que é uma consulta pública, mas a consulta pública é pra quem? É, a consulta pública é geral. Qualquer pessoa é até 19, segunda-feira agora. Pode ir lá e tentar dar uma opinião, algo do mercado. Só que assim, eles querem mudanças na instrução. Só que aquela instrução normativa, pra mim, não deveria existir. Entendi. Em primeiro momento. Então você vai dar uma opinião de quê? Ah, eu não concordo. É complicado. Então assim, eu acho que tem que sentar com esses auditores e falar assim, ó. Se ocorrer isso daí, tem toda insegurança jurídica, porque não existe uma receita de bolo sobre a tributação. E também pode quebrar as empresas desse ramo, simplesmente afogando as empresas com várias declarações que você precisa de funcionário, gente, não é? Então é simples. Eu até na minha palestra, eu coloquei lá, você gasta mais de 1.600 horas por ano só pra você calcular o imposto. Então, é pra desburocratizar e tá acabando, né? Aumentando mais. É, não. Bom, eu queria só informar isso aí, porque ele passou aqui a palestra dele, não tive tempo de ver, mas aí... Só fala de ressaca dormindo. Vou colocar o meu nome aqui. Valeu, brigadão. Vou deixar o site BitWolf, quem precisar, declaração de imposto de renda, consultoria, consultoria em ICO, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, tá? BitWolf.com.br. Valeu, Rafael, mais uma vez. Até mais. Obrigado. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.